Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu não soltei vídeo, não gravei, estou dodói, a Isa também está melhorando, né Isa? Fala oi! Sim, eu bati a minha cabeça ali! Ô meu Deus! Soltei as galinhas para comer um pouquinho aqui, entra mãe! Minha mãe está ali um portão, gente! Olha como estão as galinhas, gente, eu vou ter que acabar com as minhas galinhas, está muito pequeno aqui o quintal, olha para aqui, estou com tanta dó e eu não consigo um cantinho maior para pôr elas. Olha só, gente, como estão bonitas minhas princesas! A minha galinha, a minha galinha, tem bastante pintinho, né Isa? Tá com um pintinho, né? Tua galinha, a minha mãe não! Dá dó mesmo de matar minhas bichinhas! Gente, o que eu faço para arrumar um quintal maior para minhas galinhas? Olha só, olha esse frango como está lindo! Tem outros lá para dentro, gente, que ele não quer vir para cá comer, mas está ali, ó! Eu vou sair daqui que é pelizinho para cá! Olha, olha só! Diamante, como está bonito aqui, ó! Coisa mais linda da vida! O diamante, o diamante, tem vaga pela... Olha aí, gente, para quem estava preocupado com a Isa, a Isa está melhorando, né Isa? A Isa está melhorando, mas os irmãos... Os irmãos estão gripados, a mãe está dó dói também... E, ó, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó, o andamento da casinha da Isa! Olha como é que está, tá vendo? Aí ele fez aqui, ó, degrau... Tá vendo? Olha, gente! Olha, gente, a minha avó tomou injeção! Ah, meu Deus, que a avó dela tomou injeção, gente, olha! A avó já foi lá e entrou hoje! A avó já foi para o hospital hoje fazer exame! Fazer exame de sangue lá! Ela ficou boba de ver agora! Aí, gente, ó, falta lixar ela, pintar, ainda falta colocar ali a partezinha do teto desse lado, do lado de lá! Mas, ó, como é que está chique a casa da bonita, da Isa! Chique toda, gente! Tá vendo? Até degrau tem! Ainda falta ele botar o pizinho da casa, que é essas palbinhas ali, ele ainda vai pregar! Tá vendo? É muito detalhezinho! Mas, gente, ela adora brincar nessa casa, aí, ó! Ela estava brincando! Não é, Isa? Sobe aqui para o pessoal ver na tua casinha! Sobe lá para o pessoal ver a tua casa! Tô aí brincando! Tira a sandália, filha! Não é para subir com a sandália aí, não! Para não melar, tá bom? Tem que subir descalço! Deixa aí! Pode deixar aí! A Isa pegou uma gripe muito forte, hein! Mas, graças a Deus, ela está bem melhorando! Né, Isa? Agora a Isa está brincando! Olha lá, ó! Ei, bonita! Sobe direito, não é para estar se pendurando assim, não! Vai! Sobe lá para a sua casinha! Para não escapar e não cair aí! Mentira, mãe! Mentira, mãe! O que, rapaz? Tu cai! Mentira! Não vai, não! Cai sim! Olha, gente, olha! Olha a roquinha e peruquinha, ó! Ó! Só saiu dois ovinhos, gente, da ninhada que eu coloquei! De 17 ovos, só saiu dois! Não, saiu três, né? E um morreu! O peruquinho, o peruquinho, o peruquinho tem um varo dodói! É! Estava dodói, né, mãe? Olha lá, a coisa mais linda! O que foi, mãe? O que foi? Sim! O que você está alingando? O que você está alingando? Gente, ó! Ele entende! Ele conversa com a gente, viu? Olha lá! Eu estou entendendo, tá? Estou ouvindo tudo, mamãe! Estou ouvindo! Ô! Se pensa que eu não sei o que é comigo! Eu sei o que é comigo! É! Está vendo ele respondendo, ó! Gente, ó! O Tobi está ali! Olha o Billy! Sem vergonha do Billy! O Billy gosta de carinho! Olha o Billy! Se não vem aqui no pai carinho no Billy, ele fica chorando! Lá vem outro encherido lá! Lá vem outro ciumento lá! Ciumento! Né, Billy? É! Se minha avó não faz carinho, chora! Olha lá, gente, ó! É! Eu gosto de carinho da minha avó! Sim! Olha o peruquinho arengando com a galinha! Olha! Mais é arengueiro! O peruquinho! O meu peruquinho! Põe a sandália no pé, tá, filho? Não bota o pé no chão, não, tá? Sim! Gente, então, por isso que eu não postei um vídeo ontem, tá? É porque eu estou doente, a Isa também, eu não dormi aí uns quatro dias sem dormir com a Isa! Olha quem gosta de carinho, gente, ó! Ó! Olha quem gosta de um carinhozinho aqui, ó! Se escondendo na roupa da mãe! Se vem aqui e não faz carinho nele, ele chora, ele fica chorando! Né, meu viu? Ai, meu Deus, tá um velhinho, tá com a boca aqui, ó, já! Oito anos já, né? É! Fazer? Ó! Chega até branquinha a boquinha, ó! Né, Billy? Pai! É, mãe! É, assim! É! Ai, meu Deus do céu! Eu gosto tanto de carinho da minha avó! Assim, é! Ai, meu pai eterno! Agora, diga pra mim, se dá coragem de enviar de uma coisinha nessa, de dar pros outros! Olha pra aí! Né, meu amor? Ai, meu Deus, que amanhã que eu tenho tanta saudade dessa avó, eu gosto muito dessa avó, é! Ai, ó o outro! Mas tu é muito pesado! Tá bom, chega! E ele é bruto também! É! As unhas dele arranham, gente! Ele é bruto também! Aí, gente, foi por isso que eu não postei um vídeo ontem, tá? Que a Rosângela não tá muito bem, não! Mas, até a próxima, em nome de Jesus! Quebrou o celular também, coitada! Não tá nem fazendo, não vai nem fazer vídeo esses dias! Aí, Rosângela, né? Só que caiu e quebrou o celular! Gente, ó, a Maria Elisângela Vlogs quebrou o telefone, tá? Célular novo dela, gente! Ela foi levar uma queda, ela conseguiu se salvar, mas o celular não! Ela caiu, se enganchou! Se enganchou na porta! E aí, ela puxou a blusa! E ela caiu, mas logo, logo ela tá aí de volta! Falei pra ela tentar ver no celular do menino, mas ela vai tentar lá, ver se consegue! Ó, gente, ó! Essa é vergonhosa! É o que, filha? Fala aí, pessoal! Ela pode beber! É? E ela pode mamar! O que é que o povo tem que fazer, Laísa, no vídeo? Deixar o like! E dê o sininho pra vocês! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! E deixa o like! Deixa o like pra nós! Tchau, gente! Fiquem todos com Deus! Oi, gente! Ó, tô aqui no mercado, vim comprar umas coisinhas! Peguei batata doce! Olha a cebola! Como tá bom o preço, ó! Tá até bom! Tá mais em conta, né, Verônica? Tá comigo, ó! Oi, gente! Tudo bem? Estamos de máscara, tá, gente? Estamos aqui, ó, de máscara! Ó, a minha cebola caindo! Agora eu vou pegar a batatinha, gente! Se eu mostrar pra vocês a batatinha, ó! Ó o preço da batatinha! Tá bom, né? Então eu vou pegar um pouquinho aqui também de batatinha! Mostrar pra vocês! Eu vou incluir junto com o blogzinho que eu fiz agora de manhã lá em casa, tá? Já peguei algumas coisas ali no carro! Mostra lá, Verônica! O que eu peguei no carro lá, os meninos! Olha aqui, gente! Essa ela pegou leite, margarina, papel higiênico, produtinho de limpeza ali, batata doce, cebola, algumas coisinhas aqui, ó! Leite das crianças, não pode faltar, né? Esse é o carro dela! E ela está ali, ó! Escolhendo a batata! Pegando as batatinhas aqui, gente, ó! Tá bom o preço hoje, né? Então... Fazer receitinha tem que aproveitar! A promoção das coisas! Ai, meu Deus! Ô, Lolo, ele é percioso! Eu pensei que era pai! Ai, chega tão frieza no coração! A camisa é igual! Pode formar! Gente, é Bruno! O Bruno tá ligando! Ó, gente! Peguei um pouquinho de batatinha aqui! Vou pegar alho também! Ó o preço do alho, ó! 100 gramas! Tá muito baratinho não, mas vamos lá! O Bruno tá ligando! Gente, eu vou atrás do café! Bora ver o preço do café agora! Ui! Bora ver lá o outro lá! É que esse é o extra forte, né? Aí, é nessa seção aí, café! Aqui é a seção de cachaça! Eu me livre, porque eu não quero cachaça! Eu vou falar de pitú pra mim! Vou! Porque eu tô doida! Olha lá, gente! Eu trai do preço do café! Porque o café tá caro! Tá tudo caro! Vai pegar quanto de pão? 15 pão! Deixa eu ver aqui, gente! O preço do meu café aqui, tá? Do que eu gosto! Ó o brasileiro tá R$7,98! Eu não gosto desse, gente! Quer dizer, eu gosto dele, mas eu prefiro mais o outro que não tem aqui! Então vai o brasileiro mesmo! É o brasileiro extra forte! Tá esse preço! R$7,98 e pouco! Tá vendo? Gente, eu também tô no mercado, tá? Ó, vou mostrar pra vocês junto com o vlogzinho que eu fiz em casa hoje mostrando os bichos e a casinha da Isa, tá? Eu tô meio doente, nem gravei vídeo pra vocês! Como eu vim no mercado, eu resolvi mostrar pra vocês! E, ó! Vou comprar só o básico mesmo! Só o que tá faltando! Porque tá tudo muito caro! Muito caro mesmo! A Verônica tá ali, ó, pegando pão! Tá pegando pão lá pra gente! E aí, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês mais o que eu peguei, tá? Beleza? Tá, gente, ó! Vou pro caixa! Entrega! Vê se a Verônica pede pra ela entregar, tá? É, só os pão lá e leva! Gente, ó! Vou passar no caixa! A Verônica tá aqui, ó! Tá passando, gente, ó! No caixa, tá? Essa coisa! Chegar em casa, aí eu mostro pra vocês direitinho o que eu comprei! Assim que chegar, né? Porque eu mandei entregar, porque eu não aguento ele carregar peso, não! Era pra eu ter soltado esse vlog pra vocês, mas o mercado não tinha entregado as coisas pra me terminar, né, de mostrar pra vocês, pra fechar esse vlog, então vocês me desculpem aí, tá? Mas, ó, falei pra vocês que eu ia mostrar, o que eu comprei foi só essas coisas aqui, gente, ó! Sabonete, absorvente, produto de limpeza, que é pra limpar o armário, batata doce, comprei uma pastinha de dente aqui pra Isa, as crianças, né, esse paninho aqui que é pra limpar o armário hoje, sabão em pó, isso aqui é tempero, eu quase não compro como eu não fui na feira, então eu tive que comprar, isso aqui é miojo, dois açucar batata de 5kg, alho, batata e batata doce, né, aqui, ó, tem batatinha, não, aquele lá é cebola, batatinha, café e papel higiênico, dois rolos de papel higiênico, dois pacotes, né? Então foi só isso, gente, que eu comprei, tá? E deu um valor, e o pão, né, que o pão eu trouxe ontem mesmo. Aqui, gente, pra vocês verem, um tico de coisa desse, 390, deu 400 reais, né, com o desconto do leite, que se você comprasse acima de 150, o leite saiu um pouco mais barato, então deu 100, deu 392 centavos, né, um tico de coisa desse, gente, tá um absurdo o preço das coisas, um absurdo mesmo, mas, Deus abençoe vocês, gente, obrigada por acompanhar o vlog, aí, tá? Gratidão, Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo, beijo!